Música Olá senhoras e senhores, sejam bem vindos a mais um Gameplay E hoje eu trago uma gameplay diferente de Metal Gear Solid V The Phantom Pain Hoje eu não vou fazer missões, hoje eu vou me filtrar em base alheia e adquirir alguns bens Porque o meu gueto, a minha boca, tá precisando uns bens, tá ligado? E aí já sabe né, a gente tem que partir por ataque Tá aí o meu avatar, acho que muita gente não viu ainda o avatar que eu fiz lá no início do jogo E bem, eu estava navegando aqui quando me deparei com a base deste ser que eu estou prestes a invadir aqui E eu percebi que ele tinha muitos suprimentos, muitos materiais preciosos que eu estou de olho E principalmente, deixa eu tentar marcar o povo aqui Eu vi que as bases dele não ofereciam muita resistência, ele não evoluiu na sua defesa E aí eu falei, não cara, alguém precisa ensinar uma lição, cara Que a vida não é fácil, que a gente não pode confiar em todo mundo A gente tem que sempre manter a guarda, entendeu? Imposta ali Foi as missões da vida, cara Então eu vou aqui, vou invadir, vou tentar fazer um grande... Nossa, tem que asguirinhas... Um grande furto Eu espero que eu consigo, verdadeiro que eu estou falando tanto aqui Chega lá, os caras me chutam daqui, né? Sempre fico meio nervoso aqui nessa infiltração Porque será que o cara está online? Será que ele não está online? Se ele não estiver online é melhor, né? Se ele está online aí complica um pouco, mas a gente se vira Deixa eu ver aqui onde é que está o povo Um, dois, três, quatro Deixa eu ver aqui Eita Já não enche mais Chega mais, só chega mais, parceiro Chega mais aí, ó Caramba, vem logo, vem, vem Socão Socão nele Socão Onde o tiro não alcança O socão resolve Caramba Isso fica parado aí Caramba, velho De repente começou a surgir todo mundo de uma vez Fuck 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 Meu Deus Socão Mudança 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 de planos Pro Caraca, velho Quase, hein? Está tudo sob controle Tudo sob controle Vai, parceiro? Então a gente vai ter que resolver com o nosso amigão Aqui, ó Socão Socão Cadê Socão Neles Ah, mano Pronto Agora é só render o povo E fazer a festa Na primeira plataforma Se bora Fica de boa aí, feio Fica de boa Fica de boa Base do plano Tá, agora eu descobri Que É uma jogadora Naked girl Fuck you Pronto Alguém tem que ensinar pra ela Que a vida não é fácil Principalmente garota Garota Que tem que estar sempre com a guarda levantada Com a defesa bem posta Essa vida é mais cruel com elas Entendeu? Caraca, velho Quanta gente Tá Cara, quando a escova não alcança A gente faz o que? A gente usa O nosso Fio dental Que vai Onde a escova não alcança É exatamente o que é o meu socão O socão Ele é o fio dental Do metal gear Ele vai Ele faz coisas Que o tiro não faz Entendeu? Hum Fica de boa Eu sou Cara Eu acima de tudo Eu sou um cara de boa Vai Eu podia estar matando todo mundo Mas não Pronto Eu só tô Botando os caras rendendo Porque cara No fundo Eu sou Tudo bem Entendeu? Eu só quero os recursos A não ser que Sei lá Se for uma retaliação Isso Beleza Se for uma retaliação Aí eu já não Aqui ó Por exemplo Onde o tiro não alcança A gente usa O socão Prontinho Se for uma retaliação Aí eu já não Entendeu? Eu já não Respondo pelos meus atos Nossa Pisei no cara Acorda aí Se o cara Tem a audácia De me invadir Isso não for Hacker Cheater Porque eu Já Cara Me acompanha no Twitter Manja que Já umas duas vezes Aconteceu De um Cheater Barra Hacker Deram a besta Comigo aqui Cara Eu já Mandei Reclamação Duas vezes Pra Konami E aí Fião Pro Pronto Olha cara Tá muito Muito fácil Muito fácil Cela Fica de boa Cara Isso é arriscado Se o cara Me ver Além de tocar o alarme Todo mundo que eu rendir Volta pra ativa E aí É uma surupa Então Se eu gosto de render É um pouco arriscado Tô me arriscando Aqui Mas Enfim Acho que agora É só fazer a festa Isso aqui né Uhul É nóis Perfeito Terceira Última Quarta forma Teoricamente É a que vai ter Opa Mais guardas Então Já Prepara aqui O bicho Pode pegar Um Eita Dois Eita Três Quatro Fuck you Quatro Fuck you Ai caramba Trai pacuio Mano Uhul Cara O cara Sabe Esconder a cabeça Bem na hora Sem querer Mas Acho que foi querendo Quatro Mas Um Cinco Tem mais uma Ali em cima Seis Cara São quantos Aqui Sete Ninguém Aqui Só sete Sete Opa Oito Ali em cima Tá Então Deixa eu pegar Aquele cara Ali primeiro Eu pego Aqui de trás Aí eu completo Por debaixo Trove 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 Só falta você Trove Prontinho Cara Agora é só É só fazer A limpa E pegar Todo o suprimento Lá pra Minha boca Deixa eu render O povo Aqui É só É só A salvation fives In my heart, my sins Beyond the truth Let me survive In my heart, I just know that there's no way to lie In my heart, I just know that there's no way to lie Caramba, acabou meus Fulton Ainda sobrou dois, dois containerzinhos aqui Pra falar que não vou deixar sem nada Olha como eu sou amigo, eu sou companheiro Ainda vou deixar dois aqui Não vou conseguir carregar E prontinho cara Mission accomplished Fez a limpeza E que sirva de lição Pra próxima vez, ela vai começar a investir Um pouco mais nessa defesa A vida é assim mesmo A gente não pode baixar a guarda É isso aí, espero que tenham gostado E nos vemos no próximo vídeo E aí O que é isso?